Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse pequeno grande tijolo de belas adormecidas do Owen e do Stephen King. Eu confesso que eu fiquei um pouco assustado com o tamanho desse livro, porque, assim, esse aqui, se eu não me engano, é o maior livro que eu já li esse ano. E esse daqui também é o meu primeiro livro lido do Stephen King. Então eu fiquei muito satisfeito, digamos assim. E tudo que eu esperava meio que se cumpriu e eu não fiquei muito mais... Uau, meu Deus, Stephen King, maravilhoso, blá 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 blá. Eu só achei, tipo, ok, eu acho que supriu as minhas expectativas. Esse livro aqui é o primeiro livro que ele escreveu com o filho dele, chamado Owen King. Eu já tinha lido o livro do outro filho do Stephen King, que ele meio que assina o nome dele como Joe Hill, que, por sinal, tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, é O Mestre das Chamas, que também é um livro muito legal. E o livro do Joe também é enorme de grande. Mas vamos por partes. Esse livro aqui fala sobre um momento do mundo em que acontece uma parada muito louca em que várias mulheres dormem. E quando essas mulheres dormem, elas são cobertas por um casulo e elas não acordam. E se você tentar arrancar esse casulo delas, elas ficam agressivas, te matam e depois elas voltam a dormir, como se nada tivesse acontecido. E isso parece muito premissa de filme trash dos anos 80, mas nesse livro aqui é até que bem plausível, porque tem algumas coisas que vão sendo contadas e basicamente você só tem que acreditar. O livro em si é dividido em três partes, que a terceira parte é mais ou menos o desfecho e é bem rapidinha, mas a parte que eu quero explicar em si é que o livro tem duas partes. A primeira parte é o início dessa coisa toda e o início, digamos, desse apocalipse. e a segunda parte é quando a gente começa a entender o que realmente está acontecendo com as mulheres e a gente também vê um pouco do ponto de vista delas. E eu acho que isso não é spoiler porque meio que, tipo, ia ser impossível o livro ser desse tamanho e a gente não saber o que está acontecendo com as mulheres. Então, assim, desde o começo do livro a gente vê que todos os homens dentro desse livro vão fazer alguma cagada, eles são escrotos, eles são mentirosos, eles traem as mulheres, eles, sabe, só decepção. E aí, acaba que ele tem meio que essa pegada feminista, digamos assim, em falar que as mulheres, elas estão meio que sofrendo na mão dos homens, e nananã, piriripororó, que todo mundo já conhece esse discurso. Mas, né, esse livro foi escrito por dois homens, então a gente já sabe que no final os homens vão meio que ter aquela coisa de oh meu Deus, eles são os salvadores da pátria, blá blá blá, né, dormir. Eu não quero entrar em spoiler, mas saiba que ele meio que apresenta tudo isso que eu falei de os homens só fazerem cagada durante 700 páginas e aí no final, o final ele não condiz com tudo isso, sabe? Eu não acreditei nesse final, eu consegui acreditar até nas mulheres que acordam e ficam loucas e matam as pessoas e que vivem casudos. Mas, enfim, eu já vi que algumas outras pessoas do BookTube já leram esse livro, então pode ser que um dia surja um vídeo discutindo o final desse livro e toda a minha grande questão em volta disso. O livro em si é muito legal, a história é muito bem desenvolvida, a narrativa é muito boa, mesmo sendo um livro enorme, você vai querer ler muito, muito, muito e você não vai conseguir parar e realmente é um livro muito bom e eu entendi, como eu disse lá no começo, o porquê que as pessoas adoram Stephen King. Mas, temos um pequeno problema que eu vi, que ele basicamente ignorou o fato de existir mulheres trans e homens trans e gays e lésbicas. No caso, ele cita ali uma personagem lésbica, mas é tipo uma página de 800. Então, né? Mas calma que o meu argumento tem fundamento, não é só essa coisa de querer enfiar pela goela que tem que ter representatividade, eu sou o tipo de pessoa que odeio quando as pessoas fazem isso, de, sabe, só querer meter representatividade sem saber fazer ou então enfim. Mas essa história aqui, como fala sobre mulheres que dormem e o mundo fica só com homens e algumas mulheres ali que se recusam a dormir, meio que isso é necessário, era necessário ter o ponto de vista ou então pelo menos citar o que aconteceu com as mulheres que são trans e que poderia ter, né, polêmica e ele podia fazer uma cagada muito grande. Então, eu entendo até essa parte de ter tirado. Mas a parte que eu realmente não aceito ele não ter escrito e não ter, no mínimo, citado é que, bom, existem casais gays e existem casais lésbicos. Todos os personagens desse livro, eles são caras que são casados com mulheres. Não sei se você sabe, mas casais gays são dois homens, então, tipo, eles não teriam perdido ninguém. E pra eles a vida, sabe, iria continuar no máximo, eles poderiam reclamar de uma mãe, de uma tia, enfim, de algum parente, mas não necessariamente do cônjuge. Ignorou, fingiu que isso nunca existiu, não existe casal gay. E aí, enfim, né, sem falar que tem vários e vários e vários e vários comentários homofóbicos dentro desse livro por parte dos personagens que são babacas. E ele também não cita o que aconteceu com nenhum casal lésbico, porque, como eu falei, a partir da segunda metade do livro a gente descobre um pouco mais sobre o que aconteceu com as mulheres e não existe nenhum casal de mulheres que dormiu, sabe? Como é que isso não existe no mundo inteiro? Como é que ele não citou nenhum personagem ou nenhum casal que esteja dentro desse mundo LGBT? Tipo, isso não entra na minha cabeça, mas tudo bem. Se ele não quis colocar, ok, pelo menos ele não fez cagada. Se bem que ele fez uma cagada assim, né, como eu já falei, de colocar alguns personagens fazendo comentários muito homofóbicos e em momento algum ele querer desconstruir essa ideia. Meu braço tá quase caindo porque esse livro aqui é muito pesado, mas é basicamente isso. Quem sabe um dia eu volto a falar sobre esse livro e, enfim, tira os homens da história e deixa só focado nas mulheres que a parte das mulheres é muito boa, tipo, é um pisão na parte dos homens. E, enfim, né, esse foi o meu primeiro livro lido do Stephen King e eu espero que não seja o último. Me deixem aqui nos comentários as indicações de outros livros de Stephen King que são muito bons também, assim como esse. Eu espero que em 2018 eu leia mais Stephen King porque eu sei que vocês gostam muito. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e caso você queira comprar esse livro, vou deixar aqui na descrição o link pra você achar o livro com o melhor preço. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!